Nós estamos exibindo uma série de reportagens sobre o milho hidropônico. Se você perdeu as outras partes, pode assistir as reportagens na íntegra no nosso canal no YouTube. O tema de hoje é a adubação e germinação do milho. Nós estamos acompanhando aqui o cultivo do milho hidropônico. Tem várias etapas, a gente viu semeio. Após semeio, o pessoal fez uma cobertura com bagaço de cana, que é o substrato. Aguou novamente e, Bernou, além de tudo isso, precisa fazer uma cobertura. Você está fazendo aí um lençol, como você chama. É preciso disso também? Eu acho isso interessante porque você preserva a umidade. Você, inclusive, caso alguma semente fique à amostra, você cobre essa semente. Então, com essa prática, a gente usando o próprio saco de milho ou saco de ração que todo mundo compra, você está preservando a umidade e a questão de água na nossa região hoje é uma coisa difícil. Daí, então, você está otimizando a umidade e também dando a condição especial para que a semente fique no escuro. Quanto tempo vai ter que ficar esse lençol aí, com essa cobertura? Nós estamos deixando até três dias. Quando a gente começa, todo dia é claro, que quando ele está coberto, a gente levanta e molha. Quando a gente começa a ver que mais da metade já está apontando no popular, está nascendo, aí a gente retira o saco plástico e deixa já o processo de aclimatação sem essa proteção extra de cobertura. Você está fazendo principalmente aqui, que é uma área aberta. Na área coberta não é tão necessária. Não, na área coberta é só para preservar a umidade. Aqui, além de preservar a umidade, a gente também está ajudando a diminuir a insolação direta nesse material. O cimento não gosta, geralmente, de insolação direta, não é, Bernardo? E, além de tudo, como a gente está tratando com bagaço de cana, evita que você tenha um início de processo fermentativo. Bom, a gente está acompanhando aqui o cultivo de milho hidropônico, Bernardo. Isso aqui está numa fase em que o milho começa a brotar. Quantos dias já está aqui do semeio? Aqui são três dias. Nós fizemos tudo aquilo que a gente mostrou anteriormente. Aqui, até ontem, estava coberto com um saco de ração. Para preservar a umidade e, quando ele começa a apontar, começa a germinar no sentido mais técnico, a gente retira e, a partir de mais um ou dois dias, começamos, então, com a solução nutritiva para poder se desenvolver normalmente. Na etapa que vocês fazem o cálculo, começam a colocar a solução de hidropônica, quer dizer, do bar, a fertilizar com mais ou menos cinco dias e para dois dias antes. E para dois dias antes. Olha, aqui a gente vai entender melhor a vantagem do uso do plástico, porque ele ajuda na impermeorização, mas ajuda depois também, o Bernardo está mostrando para a gente, na retirada do material, que fica como se fosse um tapete. Aqui, olha, são as raízes do milho. Isso vai sair facilmente. Bernardo, depois que está terminado o cultivo, a coleta é muito fácil, aparentemente, com o uso do plástico, né? Nós fazemos tipo rocambole. Então, você pega na cabeceira e sai enrolando e chega depois aqui, nós colocamos esse rocambole dentro da forrageira, misturando com aquele material que nós temos ali, que é cana seca, ou seja, enriquecendo isso que a gente dispõe hoje de ração, que é o de volumoso, que é a cana seca. Esse material aqui, ele não está pronto ainda para, digamos, para a colheita, para ser retirado, servir do gado. Ele está aqui quantos dias, mais ou menos? Aqui está mais ou menos com 10 dias, em torno de um palmo de altura. Ele, com mais 5 dias, ele vai ficar em torno de 30 centímetros de altura, que é considerado onde ele está a melhor relação em termos de nutrição para os animais. Bernardo, pela densidade que a gente está vendo aqui, quer dizer, o semeio foi bom, ele está se desenvolvendo bem, agora é tranquilo, só é continuar regando direitinho. Perfeito. E aqui, vocês vejam que aqui está com luz indireta. Aqui nós temos o exemplo aqui no terreno, tanto a área coberta como a área sem ser coberta. Agora, o importante, Edivaldo, quando você for colher aqui e levantar, observe se todas as raízes estão brancas. Se houver problema de proliferação de fungo, você vai notar que tem bolores, ou seja, manchas escuras, que aí não seria o ideal. Ou seja, do jeito que está aqui, aparentemente o bagaço de cana não está contaminado, a desinfecção que nós fizemos com o cloro de milho funcionou, e com isso a gente nota uma uniformidade maior em termos de plantio. E na hora da colheita, são esses detalhes que fazem com que a sua colheita seja melhor demonstrada ou não. Olha, passado o prazo, que pode ser de 15 até 20 dias, é chegada a hora da colheita, e o pessoal aqui vai fazer a colheita, o senhor Nelson já preparou aqui e mostrou para a gente, vou mostrar aqui, mas olha como está o material, está vendo? Isso aqui vai sair, seu Nelson, sai facilmente, né? É, rolando aqui no tapete. O senhor vai fazendo um rolo como se fosse um tapete. É rapidão, mostra aí para a gente. Então, o senhor vai fazer um rolo como se fosse um tapete.